E ae, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser começando bem no Yu-Gi-Oh! Parte 2, Floodgates e Cartas de Consistência. Pra quem não conhece essa série, é onde eu digo pra vocês que Staples comprar na hora que você estiver começando a jogar, assim como a ordem de prioridade que você deve comprá-las, tá certo? O último vídeo, a gente deu uma olhada nas Hand Traps, tá bom? Que inclusive tá aqui novamente, se você quiser ver. Mas eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo, tá? Porque lá eu explico pra vocês como, por que que essas cartas estão de alta prioridade, baixa prioridade, por que Cash Blossom é uma carta de alta prioridade de independente valor, tá certo? Eu recomendo que você dê uma olhada lá no vídeo, beleza? E olharemos hoje Floodgates e Cartas de Consistência. Mas, antes da gente estar começando, eu queria avisar pra vocês que nossa parceira do canal, Phoenix House e TCG, vai estar com as cartas de Battles of Legends Armageddon e Rise of the Duelist disponível pra envio imediato. Assim como eles estão em busca de envelopes do Mundial de 2016 e 2019, quer dizer, 2016, não, 2018 e 2019 e cartas Starlight Rares. Então, se você tiver alguma coisa daqui, entra em contato com eles. É só apertar aqui no bannerzinho que ele vai te encaminhar diretamente pro WhatsApp da Phoenix, beleza? Então, vamos lá, né? Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Ok. Floodgates. Você que é iniciante não sabe o que é Floodgate. Floodgate, normalmente... Eu vou até tirar aqui, tá certo? Ah, na verdade, antes de antes a gente estar começando. Lembrando que o dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia 4 de setembro de 2020. Então, existe uma possibilidade muito grande. Daqui pro futuro, algumas coisas mudem. Algumas cartas fiquem mais caras, algumas cartas fiquem mais baratas. Principalmente algumas cartas que eu vou estar citando aqui, que temos cartas de 300 reais que eu vou estar citando aqui, tá certo? Então, pode ser que muita coisa mude daqui pro futuro, tá? Pode ser que daqui a um ano ou dois, uma carta que eu esteja falando seja muito cara ou esteja muito barata, tá bom? Então, leve em consideração a data da gravação desse vídeo, beleza? Então tá. Beleza. Eu tô aqui com, como eu falei, Floodgates e cartas de consistência, mas vamos primeiro por Floodgates. Como vocês podem ver também, no lado direito da sua tela, tem aqui o nome da carta, né? Um pouco resumido, mas... Não, não, não. Aqui tem todos os nomes das cartas. Mas eu acho que as cartas de consistência... Não, tá tudo certo também. Enfim. Se você quiser pesquisar o nome da carta, dá uma lida no efeito dela, tá certo? Eu recomendo que você clique aqui no nome dela e pesquise, tá bom? Que isso pode te ajudar. Ok? Ok. O que são Floodgates? Floodgates são cartas que vão impedir o seu oponente de jogar, tá certo? E vão lhe ajudar a ganhar o jogo, digamos assim. São cartas... Floodgates. São cartas que impedem o oponente de jogar, que travam o oponente, tá certo? Isso é o que a gente chama de Floodgates. Tem outras cartas de Floodgates que eu não coloquei aqui, como por exemplo Mistake... Inclusive, se eu puxar minha pasta aqui vai ter 500 Floodgates. Vamos lá. Vou abrir aqui minha pasta. Vamos começar aqui. Quais Floodgates eu tenho aqui? Eu tenho... Power Filter, que eu não coloquei. Eu tenho... Mystic Mine até que é um Floodgate que devia estar aqui, né? Mas enfim. Eu tenho... Imperial Iron Wall, que eu não coloquei. Eu tenho... Um Nending Nightmare, que eu também não coloquei. Lightning, Improxionate Mirror, Shadow, Improxionate Mirror. O que mais? Túmulo do Organismo Super Antigo, sabe? Cartas assim. Todas elas são Floodgates. Todas elas impedem o oponente de jogar. Mas eu coloquei aqui apenas as mais relevantes, tirando a Mystic Mine, que eu acabei esquecendo mesmo de colocar. Então peço desculpa para vocês que eu esqueci de colocar a Mystic Mine. Mas eu vou falar nela em outro vídeo. Certo? Então vamos começar pela antes para a Fragrance. Antes para a Fragrance, que... Se tornou popular por volta de 2014, né? Com a introdução do... 2014? Foi 2014. Com a introdução do Pêndulo no jogo... 2015, não foi? Acho que foi 2015. Necroix, Shadow, Klee, Forte... Não, foi 2014, foi. Com a introdução do Pêndulo no jogo... Antes para a Fragrance, citou uma carta extremamente popular. E depois que as pessoas perceberam que a Antispel não era só contra a Pêndulo que ela servia, que tornou a carta extremamente mais popular. É muito comum você ver as pessoas hoje saideando a Antispel Fragrance. Não é uma carta de Main Deck. Existem muitos poucos decks que usam a Antispel Fragrance de Main Deck, tá certo? Obviamente, o mais comum é o deck de Simorgue, né? Porque ele tem um combo usando a própria Antispel Fragrance. E a Arpia também pode usar no Main Deck, que ajuda o deck. Então, é uma carta de side deck extremamente boa e extremamente barata. Ou seja, é uma carta de alta prioridade e de valor baixo. Devido... Por que é uma carta de alta prioridade? Porque é uma carta extremamente útil no seu side deck. Muitos decks sofrem para a Antispel Fragrance. Porque muitos decks precisam ativar spells para jogar. E se você dar uma olhada aqui nas cartas de consistência, todas elas são spells. Certo? Todas elas são spells. Assim que se você quiser dar uma olhada nas cartas proativas, boa parte delas são spells. Ou seja, a Antispel Fragrance tem uma possibilidade, uma chance muito boa de travar o seu oponente. E um dos fatores que ajuda ela a ser uma carta de alta prioridade é o seu baixo valor. É uma carta de extremo, extremo baixo valor. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui na Fênix, que ainda tem Antispel. Ok, tem na Fênix sim. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Abrir aqui no OBS. Pronto. Cara, Antispel comum... A Ultra está mais barata do que a comum, né? A Ultra aqui, ó. 6 reais, basicamente. A comum, 8,50. E, tipo, está bem barato. E você só precisa de duas. Eu não recomendo que você pegue 3 Antispel. O recomendado é duas. E é uma carta muito, muito boa que eu uso no meu side deck, no meu Planner Patrol. Eu uso no meu Zodiac, que é uma carta muito boa que eu recomendo para muita gente. Tá bom? Beleza. Eu vou pular a Golzen Match, tá? Porque eu quero falar da Golzen, Rivalry e TCBO quando chegarem o momento delas, né? Imperial Order também está junto com a Antispel. O fato dela ser uma carta muito boa contra decks de Spell. Ser uma carta... Jogos já foram ganhados por causa de Imperial Order. Tem vídeos de YCS, onde o cara ativava o Antispel e o cara recolhia, desistia logo, porque o Antispel é uma carta muito forte. Você ter a habilidade de negar um tipo de carta do jogo é extremamente forte, principalmente se você está começando. Lembrando que normalmente cartas de side como Antispel e Imperial Order são cartas que você vai estar sideando como se você estiver começando. Óbvio, né? A não ser em alguns casos específicos que você vai usar Imperial Order contra um deck como Sky Strike, que independente da situação, é uma carta muito boa. Então, essas duas cartas, Antispel e Imperial Order, são duas cartas bem going first. É um side deck para você ir primeiro. E, cara, a Imperial Order, eu nem sei quanto é que está uma hoje, mas eu tenho certeza que está barata. É coisa de, sei lá, R$10. Imperial Order. Deixa eu ver se tem na Fênix. Cara, tem na Fênix. E é mais barata do que eu achava. Olha aqui, ó. Mano, tá. 4 e 24. É uma carta extremamente barata e você só usa uma, tá ligado? E a questão de ser uma carta de alta prioridade vai junto com a questão da Antispel. É uma carta extremamente barata, é uma carta extremamente forte. De side deck. Sam, eu posso usar Imperial Order de main deck? Você pode. Algumas estratégias é até recomendável. Por exemplo, se eu estou jogando de Zodiac, às vezes vale a pena ter uma carta que eu posso colocar, mas às vezes essa carta é a própria Imperial Order. Certo? E vou para a Floodgate, a próxima, que é a Sumo Limite. A Sumo Limite é uma carta de média prioridade, eu diria, de alto valor. Está um pouquinho cara a Sumo Limite. É uma carta que você pega, sei lá, o trio por R$80, R$70, por aí. Você pega um trio de Imperial Order e reprint, tá? Porque ela tem duas prints, a print comum e a reprint ultra rara. Acho que é só, né? Acho que só tem essas duas prints dela. E a Sumo Limite é uma carta que... Está sendo muito bem usada hoje. Ela já foi usada no passado, principalmente na época do Trodrako, que o Trodrako precisava de uma forma de lidar contra alguns decks. E a própria Sumo Limite ajudava nisso. E a questão da Sumo Limite é que a gente põe uma carta boa. No final do dia, ela é uma carta boa, é uma carta extremamente útil. Só que não é aquele tipo de carta que você vai pensar, nossa, eu vou aqui rasgar 70 conto nela e vai ser uma carta extremamente boa. Ela vai ganhar jogo sozinha. Não. Algumas vezes o seu oponente vai conseguir jogar por cima da Sumo Limite, até mesmo... Não é que a Sumo Limite seja o tipo de trap que vai lhe atrapalhar. Normalmente você usa a Sumo Limite em decks que você pode usar a Sumo Limite. Exemplo, eu usei Sumo Limite no meu Magical Musquete, na época. Porque eu conseguia usar super de boa. Tinha várias situações que eu conseguia usar a Sumo Limite super de boa. Então, você vai estar usando a Sumo Limite em decks que podem usar a Sumo Limite, basicamente, tá certo? Como por exemplo Subterra, como por exemplo Altergeist, como por exemplo Zodiac, que é um exemplo que eu posso dar. Só que não é um tipo de carta que você deva correr atrás, necessariamente. Porque a questão é, é um valor muito alto por algo que não vai te dar tanta coisa. Potencialmente por uma carta de side deck. E percebam que a maioria dos Fluid Gates são cartas de side deck. Pelo menos desses três que a gente falou agora, né? E o que vamos falar, que a gente falou nesse momento. E o que vamos falar agora é da trindade, né? Digamos assim. Goals e Match, Rivalry e TCBO. No caso, só pode haver um, né? Beleza. Goals e Match. Média prioridade de baixo valor. Rivalry, média prioridade de baixo valor. TCBO, média prioridade de baixo valor, entre aspas, tá? Tipo, a Goals é barata, a Rivalry é barata. Mas a TCBO, por ter um uso maior em index metas, ela é uma carta um pouco, um tequinho mais cara. É 30 reais o trio, se não me engano. Na verdade, eu já vi por 40. Já vi gente passando o trio de TCBO por 40. Eu tenho o meu trio de muito tempo atrás. Eu tenho, na verdade, eu tenho o trio de todas aqui. De Goals e Match, Rivalry e TCBO. Certo? Ok. Por que que elas são... Na verdade, não é tão... É... Não é tão média prioridade, pra falar a verdade. Tá mais pra, tipo, baixa prioridade de baixo valor. A questão é... Se eu pudesse colocar uma categoria a mais, eu colocaria... Essas três cartas dependem da sua estratégia. Simples assim. Essas três cartas dependem da sua estratégia. Simples e ponto. Essas três cartas dependem da sua estratégia. Não tem pra onde a gente falar. Ah, Sam, sei lá. Eu tô jogando aqui de Sky Striker. Pô, eu vou pegar Goals e Match pra usar no meu Sky Striker. Não faz isso. Você vai atrapalhar. Você tem que pegar TCBO. Eu tô jogando de Zodiac. Ah, vou pegar Goals e Match e Rivalry pra usar no meu Zodiac. Ótimo. Mas você não vai usar TCBO. Sabe? Então... Essas três cartas... Essas três Floodgates são muito dependentes do que você vai estar jogando. Ou até mesmo jogando contra. Essas três cartas, principalmente a Goals e Match e Rivalry. A Goals e Match e Rivalry, elas mudam bastante. Principalmente em alguns decks. Exemplo. No Paleozoic Frog. O Paleozoic Frog é um deck que é tudo aqua e é tudo água. Então... Você consegue adaptar a Goals e Match e a Rivalry pro metagame. Assim como, por exemplo, o Altergeist. O Altergeist é um deck que pode usar a Rivalry sem problema. Mas ele não pode usar Goals e Match nem TCBO. O Sky Striker, ele pode usar... Ele pode usar... Só pode usar TCBO. Decks como o Full Harder também só pode usar TCBO. Não pode usar Goals e Match, não pode usar Rivalry. Então... Pra você pegar qualquer uma dessas cartas, que são baratas, tá? No final do dia, são cartas baratas. Então você tem que decidir primeiro o que é que você vai jogar. Tá certo? E bem depois pegar elas. Porque... Essas três cartas, algumas delas são em main... São cartas de main deck. Mas às vezes, são cartas de side deck. Só que eu quero salientar um detalhe. Normalmente, esses três Floodgates, né? Goals e Match, Rivalry e TCBO. São três cartas que você usa no seu main deck. Por exemplo, no meu Zodiac, eu usava as três Goals e Match. Porque era uma carta muito boa. Pegava Dino... Quer dizer, pega Dino, pega Altergeist. Pega Adamus Pater, até certo ponto. O cara basicamente não joga. Tem uma interação bem insana. E... O TCBO... Sei lá, se eu tivesse de Full Harder, se eu tivesse Skystrek, eu com certeza usaria essas três cartas de main deck. Até mesmo, você consegue usar TCBO no Necroise, né? Que é outro detalhe, tá? Então, essas três cartas são muito dependentes da sua estratégia. Certo? E por questão de, tipo... Tipo, se elas serem baixo o valor, influencia a questão de você pegar elas agora ou não, né? E vamos para as cartas de consistência, né? Pot of Desires. Pot of Desires. Que você pode encontrar muito barato. Eu não sei se tem na Fênix. Deixa eu olhar aqui. Infelizmente, não tem na Fênix. Mas toda vez que lança um estrutura de deck, essa é uma carta de 10 conto. Não adianta você falar... Ah, Sam, eu peguei minhas Desires comum por 20 reais cada uma. Você pegou por um preço muito zoado, cara. Você pegou por um preço muito zoado. Desires. Ah, também tem um meme, né? Tipo, ah, Sam, essa carta é um menos 11. Essa carta é um menos 10. Você bande 10 cartas do topo do seu deck. Eu não estou aqui para falar para vocês que comprar duas cartas é boa. É bom. Comprar duas cartas é boa, é foda, né? Mas, tipo, eu não estou aqui para falar para vocês que comprar duas cartas é bom. Porque comprar duas cartas é bom. Independente do custo. Você está banindo 10, tá? Só que você está comprando duas cartas nesse processo. Desires é uma das melhores cartas do jogo. Para falar a verdade, não é que, tipo, seja independente do valor. Eu não recomendaria você pegar Desires caro, mas ela é, tipo, uma carta de altíssima prioridade. Porque muitos decks usam Desires. Eu acho difícil eu ter um deck que não usa Desires. Desires, tipo, eu tenho um Planner Patrol, eu uso Desires. Eu tenho um Zodiac, eu uso Desires. Eu tenho um Shadow. Eu não uso Desires porque não tem espaço, mas, tipo, se eu pudesse eu usaria, sabe? Acho que todo deck que eu já joguei tinha Desires no meio. É uma carta extremamente boa. Comprar duas cartas sempre é bom. É uma carta de altíssima prioridade, porque você pode colocar em muita coisa. Em trilhões de coisas você pode colocar Desires. Então, eu super recomendo que você pegue Desires. Tá certo? Em qualquer deck, cara. É muito difícil. Sei lá, é muito difícil ter um deck que não possa usar Desires. Eu acho que Dino não pode usar Desires, né? Dino não pode usar Desires porque ele tem alguns one-offs. Normalmente, decks que eu já não... Enfim, eu não tô aqui pra explicar por que comprar duas cartas é bom, basicamente, né? Mas, se você quiser parar pra pensar um pouco na Desires, eu recomendo. É até uma linha de pensamento muito boa pensar na Desires. Porque vai te melhorar como jogador pensar nessa carta. É engraçado, né? Enfim, duality. Uma carta de altíssima, baixa prioridade, de baixo valor. Sei lá, quanto é um Desires é tipo... Preço de banana, não vale nada. São poucas estratégias que usam duality atualmente. A carta é interessante em alguns decks mais lentos, como, por exemplo, antimeta, você pode usar burn, até essas pontas, você pode usar... Subterror é um dos poucos decks que pode usar. Algumas builds bem específicas de Altergeist pode usar, mas eu acho que o Altergeist hoje tá num ponto que ele não quer mais usar duality. Eu gosto de duality, não é uma carta ruim, mas essa carta, no momento, não tem um lugar muito bom. Até porque o próprio Subterror, que é o deck que mais usava duality, tá usando agora a Engine de Número, né? Então, não tem nem espaço mais no deck que era o melhor deck pra usar duality. Por isso que é uma carta que depende muito da estratégia, assim como os outros Floodgates que a gente falou. Então, pois é. Duality. É... Vamos lá, né? Extravaganza, a carta de 300 conto. Carta de 300 conto. Carta de 300 conto. Eu tenho alguns decks que poderiam usar extravaganza. Certo? Eu até tô montando alguns decks que poderiam usar extravaganza, né? E... Eu vou pegar extravaganza? Eu vou gastar 900 conto pra pegar um trio de extravaganza? Agora? Não, não vou. Pode ser que daqui a alguns meses, extravaganza esteja 10 conto. Aí, ótimo, né? 10 conto é ótimo, e vai se tornar uma carta que depende de estratégia, no final do dia. Porque não é todo deck, necessariamente, que pode usar extravaganza, mas no final do dia é uma carta muito boa. Não entendo mal. É uma carta muito boa, mas não é todo deck que pode usar, e é uma carta muito cara pra quem tá iniciando. Então, eu não recomendo que você se querem em Coaching Designs. Quer dizer, em extravaganza, tá certo? Beleza, Terraforming. Terraforming é uma carta de média prioridade, porque... Assim, até baixa prioridade. Porque é outra carta de estratégia. Todas essas daqui de baixa prioridade, de baixo valor, dependem muito de estratégia, dependem muito de metagame. Ah... Terraforming... Então... Sei lá, se o seu deck pede, você pega. Eu tenho que ter a minha... Eu tenho umas 15 Terraforming aqui, jogada das minhas coisas. Eu tenho muita Terraforming. Terraforming é um tipo de carta que você vai pegando de acordo com os anos que foram passando. E, sei lá, depois de... Eu tenho, o quê? Quase 8 anos de Yu-Gi-Oh! E... Só esse ano eu fui pegar uma Terraforming foil, uma secreta. Mas, enfim, né? É uma carta boa. E é uma carta barata. Se o seu deck pedir, você provavelmente vai ter uma própria Terraforming nas suas coisas. É uma carta barata. Então não se preocupem muito com ela. Ah, cara. Upstart Goblin. Eu adoro essa carta. E é o tipo de carta que não pode ir a 3, porque essa carta é quebrada. Ah, Sam. Você tá dando mil pontos de vida pro oponente e tá comprando uma carta. É, pois é. Mas se você usa um deck de 40 e tá usando um Upstart, automaticamente você tá usando 39 cartas no seu deck. Ou seja, você tá usando uma quantidade menos de cartas que o seu oponente. Ou seja, você vai ver suas cartas muito mais rápido do que o seu oponente que tá usando provavelmente 40 cartas sem Upstart. Então, é uma carta de prioridade altíssima porque você só usa uma. É uma carta de 10 reais. A Super que acabou de ter reprimido é uma carta bem boa que eu recomendo que vocês usem. Certo? E... Eu não preciso realmente ficar falando de Upstart. É uma carta boa, uma SPL boa e etc. Certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido também minha linha de raciocínio. Se você tá começando agora, cara, foca na de alta prioridade de baixo valor, cara. Aí você tem 4 cartas extremamente baratas, extremamente boas. Você vai gastar aí o quê? Duas... Duas anti-spell... 15 conto. De cabeça aqui, tá? Imperial Order 5. 40 reais. Quer dizer, 20 reais. 3 desires, 10 conto cada uma, 60 reais... Não, 50 reais. Mais 10 da... 10 da... 60 conto. Ou seja, você vai estar gastando 60 reais em várias cartas extremamente boas. Tá certo? E então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que assistiram o vídeo. Até agora, se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Se não tá inscrito... Se não é inscrito, né? Se inscreve aí. E o próximo vídeo vai ser sobre traps. E eu acho que eu vou falar sobre outros também, né? Vou deixar outros, porque tem muita coisa pra falar sobre cartas proativas, né? Então, pessoal, valeu. Falou. E até. Até mais.